Florianópolis, em Santa Catarina, foi o local escolhido para a realização da primeira edição do Power Man Brasil. O país passa a fazer parte da maior série de duatlon do mundo. A prova aconteceu dia 27 de setembro e reuniu atletas de todo o Brasil para correr 10 quilômetros, pedalar 60 e correr mais 10. O Power Man Brasil é a primeira prova do gênero na América do Sul e valeu como seletiva para o Mundial de Power Man na Suíça. Mas a chuva foi implacável e o jeito foi aquecer bem, sem perder animação. Chamou atenção a participação das bikes também, mostrando que os para-atletas também enfrentaram o desafio sem medo. A primeira parte da prova aconteceu no trecho de 10 quilômetros de corrida no bairro Jurerê Internacional, após os atletas largarem no Jurerê Sport Center. Em ritmo forte, os líderes passaram para a primeira parte da transição com uma boa disputa entre Matheus e Francisco Neto. Já entre as mulheres, Bruna Man e Nayara Lunieri dominaram a etapa inicial da prova, abrindo quase 3 minutos para Mariana Borges. Saindo para o ciclismo, muitos achavam que a etapa seria um pouco mais demorada devido à chuva. Mas os atletas imprimiram um ritmo alucinante de prova, que percorreu algumas das principais rodovias da capital. Mais uma vez, Matheus e Francisco passaram pela segunda transição praticamente empatados para definir o campeão na última etapa. Ao contrário do equilíbrio na prova masculina, no feminino Mariana Borges mostrou que tem um dos melhores pedais do país e tirou uma vantagem de quase 4 minutos. Bruna Man terminou em segundo lugar quase 5 minutos atrás de Mariana, com 3 horas 5 minutos e 56 segundos. E Nayara completou as três primeiras posições em 3 horas 10 minutos e 49 segundos. Ah, foi duro. A primeira corrida eu demorei um pouquinho para soltar as pernas, né? Aí só consegui soltar mesmo e desenvolver a corrida que eu queria na segunda volta. Então acabei fazendo um pouquinho mais alto do que eu queria, né? Acho que eu terminei com uns 39 minutos mais ou menos. Eu queria ter feito uns 37, 38, 10, 10, o primeiro pé. Aí as meninas saíram para pedalar um pouco perto. E aí no pedal a chuva acabou me atrapalhando um pouquinho porque eu fiquei insegura, né? Eu tomei um tombo na chuva semana retrasada, numa prova de ciclismo. Então eu pedalei meio com medo também. É a primeira vez que eu faço prova sem papo. Primeira vez que eu pedalo de contra-relógio, material emprostado. Então assim, eu acho que dentro do que eu treinei, eu acho que eu fiz um bom pedal. E na segunda corrida judei as forças que eu tinha para buscar as meninas, mas elas tinham aberto uma boa distância. E não deu para buscar, mas em geral eu estou feliz. Eu fiz dentro do que eu treinei lá. O Duatlon é uma prova muito difícil porque você já sai para pedalar depois de ter corrido e depois de voltar a correr é uma superação, assim. Mas no momento em que é difícil é muito emocionante. E aqui em Florianópolis, né? É um lugar maravilhoso, paisagem linda, solto perfeito. Então venham fazendo, que vem estarei aqui de novo. No masculino, Matheus ditou o ritmo na segunda etapa da corrida e abriu quase dois minutos no final da prova, deixando Francisco Neto em segundo. O atleta de Balneário Camboriú fechou os 80 quilômetros em 2 horas, 40 minutos e 34 segundos. Francisco Neto segurou a segunda posição após 2 horas, 42 minutos e 51 segundos. E Nicolas de Almeida Cruz foi o terceiro colocado, com 2 horas, 43 minutos e 41 segundos. É, foi uma disputa bem acirrada. Tinha bastante concorrente forte, de grande nome. E ganhar uma prova, assim, primeira vez no Brasil com um forte desse é sempre muito bom. Graças a Deus, essa vitória chegou num momento bom da minha carreira. E queria parabenizar a organização aí. Deu tudo certo, tudo foi de grande valia. A prova desde o início já era muito dura pela distância, pelo formato da prova sem vácuo. E a chuva deu um tempero a mais aí. Eu fiz tudo o que eu podia, que eu treinei, que eu pensei, minha estratégia. Foi tentar liderar até o ciclismo e descer para correr e ver o que acontecia. O Matheus ali, parabéns. Um atleta profissional muito forte. E para mim, Deus disse campeão. Estou muito feliz com isso. Mas, independente da briga pelos primeiros lugares, tem um show que acontece sem alarde. É um show particular de cada competidor. Concluir a prova já faz deles campeões. É muita emoção. Cruzar a linha de chegada é confiar que é possível superar seus próprios limites. A prova foi bem difícil. A primeira prova que eu faço nesse estilo longa distância. E contar com o apoio da família é fundamental. Chegar aqui eu fiquei emocionado. Veio a minha esposa, filho, a mãe, minha cunhada, namorado. Show de bola. Sensacional. A hora que começou, aquela chuva, eu fiquei meio assim, por causa da chuva. A prova foi linda, estava bem organizada. Correu tudo sob controle, segurança, sensacional. A prova foi animal, muito boa, apesar da chuva. A chuva cria um obstáculo a mais, uma dificuldade a mais. Mas a prova foi totalmente segura, muito bem organizada. E estou feliz porque minha esposa ficou em primeiro amador. E eu fiquei no primeiro amador masculino. Então, fechamos com a dobradinha. Foi demais. Valeu, Fórmula do Brasil. 2016, estamos aí de volta. É muita emoção completar. Eu fiquei doente 15 dias antes da prova e estou doente ainda. Comecei a prova já cansada, sem resistência. E consegui completar, é bem emocionante. A gente treina junto. A Ilma está no mesmo ritmo que a outra. A gente foi junto. Uma prova bem difícil. Vento, fome, chuva. E deu tudo certo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Podem vir para essa prova que é muito boa. Podem vir. Pessoal, sai do sofá. Vamos correr, vamos pedalar. Vale a pena. A sensação de chegar é única. Independente da posição que você está. É o prazer de chegar. É chegar e terminar bem a prova. Em seguida, tem o torneio POSAT, que reuniu os tenistas infantos juvenis em Curitiba. Logo mais, tem mais do Atlon para você. A gente volta já. Tem mais emoção vindo por aí. É a etapa primavera do Circuito Estações Mountain Bike. Dia 25 de outubro, venha pedalar pelas belas paisagens de São Luís do Purunã. Provas com 37 quilômetros para os mais preparados. E 16 pre-iniciantes. Participe e convide os amigos e a família para um domingo de muita diversão e aventura. Informações no site glpromo.com.br Cobertura Sporttime Rede Evangelizar